E aí pessoal, inscrito e não inscrito no canal AutoVotage, estou aqui o Lucas para gravar especial de Natal especialmente para vocês. Se você não gosta do Natal, não comemora com motivos religiosos ou qualquer coisa do tipo, não precisa ver esse vídeo, a gente respeita, pode sair se quiser, a gente tem outros vídeos no canal, é só você clicar aí. Se você gosta do Natal, comemora com a sua família ou adora muito o Natal, você vai gostar desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então fica aqui. Provavelmente você está pensando em casa, mas só esse cara vai aparecer, não, não sou seu grupo vai aparecer, relaxa. Essa é só uma introduçãozinha aí, eu vou só apresentar os vídeos que a gente fez e vou falar um pouquinho sobre o Natal. Acho que com isso já deu para começar o vídeo, né, então vamos começar aí, roda a tradução. Ah, então a gente chegou ao final de 2013, né, temos aí o Natal em seguida do Ano Novo, época que todo mundo viaja com a família, vai para as praias, ou aqueles lugares que todo mundo quer, ou fora do país, qualquer coisa assim. E tem aquele ambiente secreto, né, que faz você gastar o dinheiro porque ele quer a porra do presente, mas tudo bem, todo mundo sai alegre no final, todo mundo gosta de viajar com a família, não sei se deve ter algumas discussões, mas tudo não se resolve no final, eu acho. Enfim, se você faz o Ano Novo, eu tenho pena de você, porque você só tem uma data, fora o dia das crianças, que você vai ganhar o presente, então você vai se foder, mas também é legal, porque você pode se chamar do que? Você pode se chamar de Jesus, ah, ele nasceu no dia 25, mas grande merda, eu vou ganhar mais presente. É, e no Natal temos aquelas reuniões com a família, né, às vezes tem aquele parente distante, que nunca vem, mas dessa vez veio para falar com você porque é Natal, então não está alegre, não está feliz, tem a ceia, tem o ché, que está sempre gostoso, ou pelo menos é o que se espera, que esteja gostoso. E tudo isso é importante, mas tem uma coisa mais importante do que isso, né, que são os presentes, com certeza. Quando você está no Natal, você não liga mais para nada, você só quer saber o que você vai ganhar de presente, não é mesmo? Vai! Que é isso? E aí, vai, beleza? Tem uma coisa para te falar. Que que é? Eu matei seu irmão. Que? Eu matei seu irmão. Ah, tu? Matei seu irmão. Como assim? Eu tinha uma Caribe 38, eu fui lá e... Nossa, pai, que da hora, mano. Como é que você treinou uma amiga assim, tanto tempo? Mano, eu era traficante, mano. Ah, eu esqueci. Ela não foi aquele irmão ali, ela destruiu, mano. Eu percebi essa manzana, né? É, mano. Eu esqueci, de verdade. Mas, o que que você fez com o meu irmão? Então, é para matar sua mãe, só. Mas aí eu matei os dois. O seu irmão entrou na... Tira o tabela? É. Nossa, né? Ele entrou onde? Ele entrou na linha de tiro, assim... Ficou no sonho, né? Eu meti... Eu meti bala. Enche de azeituna. Fiz resto. Acabou, acabou. Fiz um firma do epiferno. Acabou. Tá. Não, eu não me li pra lua. Não, acabou. Isso foi, isso foi. Agora eu sei que fiz, tá, filho? Tá bom. Acabou. E... Eu preciso de Natal? Chegou já. Então, filho, esse mês eu tô sem dinheiro, filho. Tem que pagar o funeral de São Paulo ainda. O meu irmão também, né? É. Olha que merda. Aquele irmão era gordo, hein? Porra. O cachorro desse tamanho, hein? Caralho. Então, acho que não vai ter não. Não, não. Se chegar eu te aviso, beleza? Não, tá. É só isso, você tem que fazer. Eu queria dizer também... O que foi? E aí, você é o próximo. Sou o próximo. Porra que? E você vai saber. E você vai saber a qual a hora fica. Tá bom, pai. Outra coisa mais importante no final do ano, principalmente no ano novo, são as promessas, né? Além daquela festa da reunião em família das promessas que o pessoal faz, assim, pra melhorar alguma coisa no ano que vem, ou, sei lá, eles comemoram alguma coisa que eles melhoraram esse ano. Se bem que tem gente que também não cumpre a promessa, ou então finge que esqueceu a promessa ou simplesmente esqueceu mesmo. Boa tarde, filho. Tudo certo? Tudo certo. Então, bem aí que você tá se esforçando, né? Ano que vem, no Natal, se você passar o dia, eu te dou um carro. Sério? Sério. Se esforça aí, eu te dou um carro. Se eu esforçar no Natal, você me dá um carro. É, isso. Você tem certeza? Sim. Ah, então, mano, eu já vou começar a ensinar o Facebook aqui, Instagram, não sei o que, tudo isso. Beleza, enfim, eu vou lá se começar. Beleza, até... até o fim que eu já vou começar a ensinar aqui, mano. Vale bom. E aí, pai. É, botar aqui. É, mano. Então, lembra? O Janatalo, lembra que ela começa lá, no boletim, sei o que? Então, pai. Passei de ano. Começa. Eu prometi um carro, tu lembra? Então, filho. Eu menti. Relaxa, eu tô com o papai dele mentindo. Quê? O Natal também, antigamente, não sei vocês, mas eu acredito que tava bastante no papai né, tudo que o chefe escreveu umas cartinhas assim com, sei lá, três pedidos que ele podia me mandar no Natal, qualquer coisa assim. Você deve ter percebido também que a gente nunca conseguia ver onde é que o papai não tava, né? A gente sempre tentava, mas a gente nunca sabia onde é que ele tava e nunca apareceu e a gente dormia antes, né? O que era bem estranho. É, mas eu já sei que qualquer um existe, sério, só coisa pra enganar a criancinha. Mas, por meio das dúvidas, eu escrevi a minha cartinha, né? Se é... Porque vai que ele existe, né, mano? Então, eu vou atender pra vocês só pra contar como eu sou um pouquinho... Sou exigente, mas nem tanto, porque eu sou humilde e eu gosto de poucas coisas. Vamos lá. Um. Já faz três anos que ele não veio mais se visitar, vai dar pra vocês. Ah, porque eu já sou uma criança. O que você quer ganhar de Natal, velho? Não sei, cara. Isso que é o quê? É, o... Esse céu seria um PS4, né? Isso é caro. É, seria uma boa também. Ou uma arma. Uma arma, hoje em dia. Ou um pai. Não, pai. Nossa, seria muito bom. Tomara que o cara não seja uma pessoa legal, sei lá, ele deu uma coisa legal, né? É, nunca. Não, eu não percebi o que ele veio mais. Nossa. Por que sexo? Por que sexo acontece, né? Mano, sabe o que eu recebi? Sabe o que eu recebi ano passado, velho? O quê? O Ricksona. É aquele bagulho de... Tec, 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 tec. Nossa, velho. Eu pedi uma arma pra matar o final, sério? Sim, sim. É. Estou no sentido. Tomara que ele seja bonzinho. Ó. Da hora. É, a gente já sabe como a gente comemora o Natal tradicionalmente aqui no Brasil, né? Com a CEI, com a reunião em família, com as viagens, com os presentes. Mas uma coisa que sempre me deixou curioso, não sei se já deixou com você com curiosidade, é saber como é que as pessoas comemoram o Natal em outros lugares do mundo, né? Por exemplo, África, Estados Unidos, sei lá, China. Eu sempre quis saber se eles comemoram de uma forma, tipo, bem diferente da nossa, ou sei lá, igual ou um pouquinho parecido com a nossa, né? Oi, pessoal, hoje é Natal. Oh, você fez a chance? Oh, não. Ok, e você vai para o ano próximo? Ok. 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 Só que gì? Ok. E aí, essa é uma outra que... Ó? É uma outra também. É uma outra também. Ah... É uma outra em 55 milhares. Ah backgrounds. Как viajar? ontem? Mano, eu vi. Muito louco, né? Você viu que a amiga do tio do Augusto é filha do parente do cara e morreu, mano? Eu vi, velho. Nossa, eu não acreditei nisso. Você é louco. Eu fiquei chocado. Você é louco. Quem é? Você é lá. Mas ele entra. Já vai. Ô, ô, ô. Passei sua arma. Passei sua arma. Calma aí, calma aí. Passei sua arma logo, velho. Passei sua paciência aqui. Já roubei várias casas. Nenhuma tinha árvore. Ih, cara. Deu azar. Não tem árvore aqui, cara. Chegou tarde, hein, mano? Tinha, velho. É o terceiro que chegou aqui hoje. Terceiro? Já roubaram o chetre, a árvore e a irmã, mano. Caramba, seu irmão. Eu já vi ela. Já peguei ela. Beleza, então passarem a casa logo, depois eu venho juntar aqui. Não, não. Melhor você pular aí logo, porque já roubaram. Já? Já. É, eu não vejo. Cuidado com o tiroteio aí fora. Cuidado com o tiroteio. Cuidado com o tiroteio. Firmei esse sinal do carro? Cuidado. Vamos voltar aqui. Coberto caro, não tem bem de novo. Como está? Tudo que eu queria. Só me matava, né? Igual ao coletorio. Só parece me matava. Hum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial de Natal, que foi o último vídeo desse ano do canal Tabultagem. Espero, gente, ano que vem, que a gente vai estar trazendo vídeos melhores. Espero que vocês tenham se divertido com esses mini vídeos que a gente fez, com esses comentários que a gente fez sobre o Natal, né? Aí, até aquele sorrisinho falso mais, assim, que os sorrisinhos encontram aqui, ó. Mas tudo bem, se você gostou do vídeo, eu clico em gostei. Se você não gostou, é Natal, né, cara? É Natal, eu clico em gostei. Mas se você não gostou, eu clico em não gostei, porque essa é o direito também, tá certo. E se você quiser se inscrever no canal, clique nesse quadrado da minha camiseta. Pode clicar. Aí eu se inscreve no canal. Vai estar aparecendo outros vídeos aqui, desse lado do... Não, não. Esse lá, calma. Desse lado aqui vai estar aparecendo dois vídeos. E aí é só vocês clicar, a gente chama seus amigos, sua família e todo mundo pra... se inscrever no canal, ok? Clica aqui e se inscreve no canal. Clica aqui e se inscreve no canal. Clica aqui e se inscreve no canal, ok? Clica aqui e se inscreve no canal, ok? Clica aqui e se inscreve no canal aqui pra assistir os outros dois vídeos. E feliz nada pra todo mundo aí. Valeu!